Bem, Zé Roberto, como vai você? Tudo bem? Bem, boa noite. Antes de falar sobre a Previdência Complementar, existem ainda algumas reclamações reformadas da Polícia Militar, que reformadas que estão lhe procurando? Não, depois que nós anunciamos os contra-cheques e que, inclusive no seu programa, algumas pessoas entraram no programa e nos procuraram, acho que todos foram esclarecidos. Nós estamos aí e esse esclarecimento vai persistir até que haja qualquer policial militar que tenha alguma dúvida com relação ao valor dos seus proventos. Quais as dúvidas mais recorrentes? Na verdade, a dúvida é com relação fundamentalmente à questão do soldo superior. Essa é uma decisão que a Procuradoria Geral do Estado já tomou em relação à questão do soldo superior. Há algumas discordâncias e uma outra reclamação é daqueles militares que se aposentaram proporcionalmente. Então, nós temos, ou seja, aqueles militares que se aposentaram antes de completarem o seu tempo e muitos daqueles, inclusive, nem se lembram mais se aposentaram nessa proporção e que não entenderam o valor do subsídio atual em relação ao valor dos seus proventos. Mas, como eu falei, isso foi esclarecido e desde a última sexta-feira que nós não temos recebido mais policiais militares indagando sobre alguns questionamentos em relação ao subsídio. Eu continuo recebendo mensagens reformadas me dizendo que com o subsídio, reformados, se sentem prejudicados, inclusive com senhoras, esposas e alguns deles chorando. Houve prejuízo para o Serre Previdência na avaliação sua? Não, nenhum militar recebe hoje menos do que recebia antes, inclusive alguns recebem mais com a implantação do subsídio. O que há um questionamento é com relação à questão do posto superior, ao qual muitos foram, quando se reformaram, tiveram esse direito. Mas esse é um entendimento da Procuradoria do Estado de que com a lei não há mais o sodo superior. Então, eu particularmente não vejo prejuízo para ninguém, já que não houve nenhuma redução de salário. E, como eu falei, em alguns casos houve, inclusive, uma pequena elevação de salário. Ninguém é reformado hoje com a promoção imediata para o posto superior, não é? Ninguém é reformado hoje com a promoção imediata pelo posto superior. Isso ocorreu até antes de 1º de abril. Isso ocorreu até antes de 1º de abril. 1º de abril. Exatamente. A depressão do Capitão Oliveira, pós-mortem, foi o último. Que foi, que eles vão para a promoção, foi pós-mortem, não é? Mas eu pergunto também ao senhor o seguinte. O governo, ele aderiu a um plano que vai levar o servidor, a partir de um determinado salário, naturalmente, tem o direito à previdência complementar. Que plano é esse? Ontem nós assinamos, junto com todos os poderes, um adesão, um plano chamado Preve Nordeste. Há cerca de um ano atrás, numa reunião de governadores do Nordeste, ficou estabelecido a criação de uma entidade de previdência complementar que pudesse abarcar todos os estados do Nordeste, né? É o que nós chamamos de Preve Nordeste. Então, a partir do mês de junho, o estado de Sergipe, que vai ser o oitavo estado no Brasil, vai poder oferecer para todos aqueles servidores que entrarem a partir do mês de junho, que receberem acima do teto, um plano que vai viabilizar o complemento da aposentadoria. Então, como vai ficar? Para aqueles servidores que receberem, por exemplo, R$ 10 mil, eles vão receber até R$ 5.500, pelo Sergipe Previdência. E o que receberem adicionar isso, eles vão ter, diria, uma previdência complementar que vão contribuir com 7,5%, o estado vai contribuir com outros 7,5%, em uma conta individual e capitalizada. A diferença da previdência complementar para a previdência normal é que hoje nós temos um modelo de repartição. Então, os ativos pagam pelos inativos. Na previdência complementar, aquelas pessoas vão, na verdade, receber a sua contribuição em uma conta individualizada. Por exemplo, se nós tivermos um servidor de Sergipe, que porventura passa em outro concurso, na União, em outro estado, ele vai poder levar esse recurso, que é dele, para a previdência complementar do estado que ele passou. A partir de que salário? A partir de R$ 5.530. Tudo que exceder esse valor, ele será... Ele vai ter direito a optar pela previdência complementar. É uma opção, ele é facultativo, é obrigatório. Ele é obrigado. É obrigado. A lei que foi aprovada na Assembleia... A partir de R$ 5.530, que é o teto do INSS. R$ 5.530. Exatamente. Aí ele vai ser obrigado, então, a optar também, quer dizer, a partir desse dinheiro. Exatamente. Até R$ 5.530, não. Continua as vezes uma regra só atual. Aí ele que hoje contribui com 11%, me parece isso, não é? Contribui com 13%. Com 13%, me perdão. Perdão. Ele vai ter os 13 mais 7,5%. 7,5% sobre o que exceder. Então, supondo que alguém receba R$ 11.000, ele vai pagar 13% sobre R$ 5.500 e 7,5% sobre os outros R$ 5.500. A vantagem é que ele vai ter também o Estado contribuindo com 7,5% em uma conta que é dele. Então, o recurso desses 15% não vai ser capitalizado exclusivamente para a pessoa que contribuiu. Gilmar, a gente faz com isso uma justiça previdenciária, porque as pessoas vão receber pelo valor que contribuíram. Então, se a pessoa ganha mais, ela vai contribuir mais, no sentido proporcional, e vai ter um patrimônio ao final de 30 anos, de 35 anos, que ela vai poder utilizar da forma que melhor lhe convier. Ou recebendo uma complementação para o resto da vida, ou usando esse recurso para fazer o investimento. Enfim, essa definição é que vai caber ao beneficiário utilizar esse recurso da melhor forma possível. Perfeito. Muito obrigado. Um abraço para você. Pode continuar aí, viu?